Mais seis cidades mineiras registraram a primeira morte pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Agora já são 356 municípios com pelo menos um óbito confirmado. No total, 102.568 casos confirmados no estado. 24.090 pessoas estão sendo acompanhadas. A última atualização registrou 2.238 mortes. De ontem para hoje, foram computados mais 72 óbitos. A Justiça deu um prazo de 15 dias para que Sete Lagoas, na região central do estado, implante 35 leitos de UTI para a Covid-19. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. O município é responsável pelo atendimento em uma área que abrange 24 cidades, onde vivem 445 mil pessoas. Se a determinação não for cumprida, a multa prevista pode ser de R$ 50 mil por dia. A Vigilância Sanitária de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH, interditou cinco academias da cidade. Este tipo de atividade estava proibida no município desde o fim de junho. De acordo com a Prefeitura, não houve resistência por parte dos responsáveis. E em Belo Horizonte, a taxa de ocupação de leitos de CTI exclusivos para pacientes com Covid-19 caiu dois pontos percentuais, de 91 para 89%. Os dados divulgados pela Secretaria de Saúde da capital se referem ao balanço da última terça-feira, dia 21. No caso dos leitos de enfermaria, a ocupação exclusiva para os casos de coronavírus estava em 77%. A Caixa Federal ampliou de quatro para seis meses a pausa para quitação de prestações da casa própria e do financiamento de imóveis comerciais. Mas a medida não interrompe a incidência de juros, seguros e taxas durante o período de extensão dos pagamentos. A prorrogação está disponível a partir da próxima segunda-feira, dia 27. E não é um procedimento automático. Quem tiver interesse deve fazer o pedido ao banco. Para quem mora na capital, o telefone da Caixa é o 341105. Nas outras cidades, o número é o 0800-726-0505. O crescimento dos casos de violência contra a mulher durante esse período de isolamento motivou uma campanha liderada pelo Movimento do Graal no Brasil, que é uma organização internacional de defesa das mulheres. Um levantamento sobre violência doméstica, realizado entre os meses de março e abril deste ano, apontou um aumento de 5% nos casos de feminicídios no país em relação ao mesmo período do ano passado. Em dois meses, 195 mulheres foram assassinadas. Os dados fazem parte de um monitoramento feito por mídias independentes. A campanha A Violência contra a Mulher Não Pode Ficar Invisível – Denuncie vai focar especialmente em mídias sociais, aplicativos de conversas e rádios. As denúncias podem ser feitas nas delegacias e também pelos telefones 180 ou 190. O governador Romeu Zema anunciou o pagamento de R$ 3 milhões para o Bolsa Reciclagem, programa que reúne 1.600 catadores vinculados a 80 associações. A remuneração leva em conta a produção trimestral dos catadores, que tem como base a quantidade e o tipo de materiais coletados. Para a Associação Nacional da Categoria, o recurso é importante nesse momento em que os trabalhadores enfrentam uma situação financeira muito complicada em consequência das restrições provocadas pelo coronavírus. Amanhã tem um novo boletim com as informações atualizadas. E lembre-se de cuidar sempre da sua saúde.